Música E a vinte da rainha Um, Tarantini dois, João Marcelo três, Claudir quatro, Paulo Robson meia dúzia, Paulo Rodrigues cinco, Gil sete, Bobô oito, Zé Carlos dez, Charles nove, Sandro onze O técnico é Evaristo de Macedo E o juiz do jogo é Carlos Sérgio Rosa Martins Ele vai ser auxiliado por Urbano Norte e Don Prat Aí do Fluminense começa o jogo, vamos em frente Bola tocada Levou a bola entre assim no replay Nesta tomada por trás, Robson, Gil, Sandro me pareceu impedido, quem bateu foi Bobô Quase, quase pegando no contra-féu o goleiro Ricardo Pinto que saiu bem do gol, tá aí o replay Por trás do gol Veja que chegada perigosa do time do Bahia E tu tocando Insistiu o Andrioli ali na entrada da pequena área Tanto do time do Fluminense E o Claudir atrapalhando o Andrioli na entrada da pequena área Raul Foi um belo lançamento do Romerito, o Washington tentou sair da jogada O Claudir realmente tocou o braço, mas eu diria pra você que não foi falta não Acho que foi uma jogada ilícita porque o Washington também tentou com os braços Foi uma jogada normal Paulo Rodrigues brigando com Donizete lá na grande área Bobô Vai aparecendo bem pela ponta esquerda No primeiro combate Edson, Mariano, opa A bola passou, Bobô não, falta feio, o Evaristo não gostou Por trás do gol, o replay da falta Bateu Edinho, bateu bem Ronaldo Já no replay por trás do gol Bracês acabou perdendo a Bahia Sandro Na devolução Alejandir Pode bater dali, tocou o rasteiro Bola perigosa, mas Ronaldo Tomada por trás do gol do Bahia Cadê o Por cobertura, esticou o braço, Ronaldo e ela passou Bola cruzada, vai subir o Washington na cabeça Ronaldo, espetacular Salva o Bahia, Ronaldo com uma grande defesa Veja aí, por trás do gol O Washington espana, tenta jogar no cantinho direito, baixo Mas o goleiro bem colocado Na cobertura, foi limpo no lance, na bola Levou a melhor Edson, Mariano, responde pelo flu Toca de cabeça, Cacau, põe no chão pra sair Jogar, cartão amarelo pro Cacau Gil, Paulo Rodrigues Saiu do Romerito, prendeu Tocou de volta pro Gil Andrioli vai atrás dele Prepara o cruzamento, Gil Bola direta Parece que não tem troca nenhuma Começa o segundo tempo no Maracanã E a bola recuada de longe para o goleiro Ronaldo Caindo o Carlos André Boa bola pro Tonizete Caiu Olha a sobra Silvio tentou bater pro gol Não deu pra ele, pro Romerito também não Novamente o flu Levantamento de Carlos André O Washington tocou Ronaldo Caiu e pegou na pequena área Veja aí Vamos ver o lance mais uma vez agora Nesta imagem feita por trás do gol Pancada em ninguém, tá jogando na bola Tá jogando muito bem Tá respeitando o Maracanã Respeitando o Fluminense Mas tá jogando um bom futebol E sabe exatamente o que tá fazendo Cobrado escanteio Sapa-se o Bahia no rebote Jandir Tudo congestionado Podia ter batido De novo ele Seria pro Romerito Quando houve o corte Contra-ataque do Bahia Ficou com 10 o Bahia O Zé Carlos ainda não voltou Ricardo Pinto Deixou a grande área Quando popou Mas tá aí Com garra Com vontade Zé Carlos Ricardo Pinto Ricardo Pinto Salva o Fluminense No vacilo da zaga Tricolor Popou Cara a cara com o goleiro Que chance Perdeu a melhor do jogo Raul Exatamente Na falha do zagueiro do Fluminense Edson Mariano Deixou na bandeja O goleirão saiu em cima Ricardo Pinto Ainda tirou com as pernas Duas oportunidades Duas grandes oportunidades Lá vem bola pra área do Fluminense Furou o jogo Os dois quase que se atrapalharam Lá dentro da grande área Pra desespero do Ronaldo Ficou gritando Gritando, gritando Lá debaixo da trave Estreia Bahia Na hora da batida Ele colocou o corpo à frente Atrapalhou Toda a finalização Do jogador do Fluminense Outra vez Silvio João Marcelo Foi pro carrinho Saiu Saiu E não chegou Pro Washington João Marcelo Não deixou 15 minutos Do segundo tempo No Maracanã Alpô Sandro Ainda ele Bateu pro gol Ricardo Pinto Outra grande defesa Do goleiro Do Fluminense Sandro Saiu Replay pra você Raul É o Ricardo Já é O melhor jogador Do Fluminense Em campo Se não for da partida Repare só Quase perde O ângulo pra chutar Houve a batida Ele muito bem colocado Goleiro do Fluminense Carlos André Edson Mariano No mano a mano Ganhou a parada Charles Bateu Ricardo Pinto No centro do gol Pega e tranquiliza A torcida do Fluminense Faltou um pouquinho De tranquilidade Pro Charles Tá aí O replay Do lance É Faltou acreditar mais Chegar um pouquinho mais Perdeu um pouco O ângulo Mas tava quase sem perna Já na hora de bater E até ali Tudo certo O Washington Não achou a bola Pro pé esquerdo Pode bater Direto O Ronaldo apenas espia E ela ganha Linha de fundo Complementado pelo Charles O Osmar Que entra com pilha nova Com todo o gás Acabou de entrar Tá aí chutinho o Osmar Ele contra Edson Mariano Esperou o Sandro encostar Preparou o tiro Bateu É Estamos vendo aí O Fluminense levantou A bola na área 22 vezes Insistindo muito Realmente sem condição Tá a dor ali na altura Do joelho direito Se prefere erguer Vai subir o Washington Antes dele Claudir Da Copa União Contra Grêmio Ou Internacional Também no Grêmio Protege o Osmar Saiu também do Andrioli 0 a 0 Vai se segurando o Bahia Torcedor fazendo o Figa Torcedor fazendo o Figa E o Fluminense Tentando pressionar Mas de forma desordenada Osmar A bola saiu Armou Bateu Bom chute do Osmar Mas Ricardo Pinto Bem colocado Você confere o chute do Osmar E a chegada do Sandro Ricardo Pinto Teve que deixar A grande área E na dividida Tirou a bola do Sandro Termina o jogo No Maracanã Fluminense 0 Bahia 0 Na primeira partida Pela semifinal Da Copa União Resultado Inteiramente favorável Explode a Gui Rigarai Nilson dominando Aí Luiz Fernandes A cobrança na direita Buscando mil